6 quilômetros de estrada de terra, um percurso desafiador E lembrando que depois, todo mundo convidado a voltar aqui Teremos a premiação desse espaço e também teremos o café da manhã completo Que todos vocês são convidados, ok? Então mais uma vez aí, todos os corredores já podem estar tomando a sua posição Lá na largada, que é na parte de baixo aqui do Minicamp Ok? 8 horas em ponto, iniciaremos o Start lá E lembrando, se você não está inscrito na corrida e quer desfrutar do café da manhã Você pode ir até o caixa do restaurante lá, você pode adquirir o voucher Para participar junto conosco aqui do café da manhã, que será a partir das 9, ok? E nós temos os produtos aqui do quartil corrido na lojinha que fica aqui próximo ao restaurante São roupas e acessórios para corredores que amam esse esporte Agradecendo o Grim Camp, a Maratão Radiologia e Imagens Veca Bom, produtos veganos Net aqui, internet Única Saúde e Assistência Médica Serviça, Espanérico e Educativo Estúdio Poliana Venda Personal Também temos o grupo de corrida da Poliana Vale muito a pena N Mais Eventos Som e Iluminação para o seu evento Colégio Adventista Iguanda Decor G7Y Contabilidade Micronins NB Engenharia Portal do Anderense Eba Mercato Loja de Produtos Naturais Climicão Hospital Veterinário Imobiliária Jair Tabliari MS Distribuidora de Bebidas Mário Henrique Treinamento Esportivo Corredores Top Luan Mais 100 esportes de proteção Para você atleta Cooperativa Ciclete Lembrando mais uma vez que a realização é do Partiu Corrida Mais uma vez 10 minutos para darmos início à corrida Então todo mundo convidado a se dirigir à parte de baixo ali Galera, um aquecimento, galera, um alojamento aqui 10 minutos E vamos dar a largada da corrida lá embaixo, ok? Vamos dar um tratinho aqui ali e já vamos 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 Vem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL